Não, sai, sai! Quer saber? Quer saber? Nossa! João Vítor, sério, sério! Nossa, que... Que raiva, cara! Que raiva! Ninguém acredita em mim, mano! Música Oiê! O que é aí? O que tá fazendo? Ah, tô aqui de boa, né? Porque... Agora não dá pra ficar... Que não dá pra ficar ali perto de vocês? Você ficou mal, né? Com tudo que aconteceu. Cara, não é nem isso. É questão de tipo... Discordar... Achar que eu... Sei lá, tô inventando coisa, é uma... Né? É uma coisa. Agora... O João me jogou na piscina. Me empurrou na piscina. Nunca imaginei que ele faria um negócio desse. Não tem... Não tem nada a ver ele fazer isso. Ainda mais a gente que é amigo. Se ele não concorda comigo... Fazer o quê? Agora, olha... Me empurrar na piscina? Com tênis e tudo? Tipo, nada a ver. Ah, eu sei, Pedro. Na verdade, eu acho que assim, tá todo mundo meio... Ah, meio chateado com toda essa situação, entendeu? Até por isso eu vim falar com você, tipo... Aquele negócio que rolou aquele dia lá no quarto também. O tapa que você me deu? É, tipo... Porque eu pedi desculpa, acho que não tem por que a gente ficar nesse clima, sabe? A gente é amigo há tanto tempo. É... Não, aquilo eu vacilei com você. Entendeu? Eu vacilei porque... Eu fui lá e contei pro João. Contei pro João um negócio que você pediu pra eu não contar. Entendeu? Aí ele foi lá, obviamente, e falou pra Ana. Mas assim, eu vacilei. É, então. Mas é isso. Você vacilou comigo, eu vacilei com você. O João talvez tenha vacilado com você também, entendeu? Também, né? Mas eu já tô de boa, já posso voltar a ser sua amiga. Vou até te seguir no Instagram de volta. Tenho um follow. É verdade. É sério? Óbvio. Até te empresta o meu óculos. Ah, sei lá, meu. Eu tô chateado com o João. E o pior, eu tô chateado com o João e com a Ana. Porque... Eu tenho certeza que a Ana... Mexeu com ele. Entendeu? Tipo, de falar alguma coisa, de... Eu não sei. Eu acho que ela... Ela fez a cabeça dele. E aí... Como ele não concordou com ela, ela terminou com ele. Aí ele ficou mais bravo. E aí ele... Quis arrumar um motivo... Para brigar comigo. Ah, isso aí é uma... Uma acusação grave, né? Você falar isso. Mas assim... Eu nem quero me envolver também em relação a Ana e o João. Tipo... Isso é problema deles, né? Mas eu de verdade... Em relação a você, assim... Eu tô de boa, sabe? Não, beleza. E eu acho que a gente tinha que se resolver todo mundo. Não podia ficar nesse clima, entendeu? Não tem porquê. Como eu falei, a gente já é amigo há tanto tempo. Nossa, mas... Difícil. Sabe? Tem que esfriar a cabeça. Agora, na situação que chegou, é difícil. Porque... Se o João vier falar comigo e tal... Não tem porquê eu chegar nele. E conversar. Porque... Não fui eu que empurrei ele na piscina. Eu tava conversando com ele. A gente tava discutindo, mas... Empurrar ele na piscina, nossa, não passou nem na minha cabeça. Eu sei, Pedro. Mas ó... Falando sério. Nem eu achei que eu ia vir falar com você. Porque eu tava tão irritada com essa história. Que eu falei, meu... Nunca mais vou falar com o Pedro. E tipo, onde eu tô agora? Tô falando com você. Então... Às vezes se a poeira baixar, entendeu? Ele pode vir. E aí... Vocês tem que se resolver. Você também não pode ser orgulhoso. Sim. É, nesse ponto... Você tem razão. E aí, Ana? Oi, João. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem também? O que você tava fazendo? Ai, tava muito calor lá dentro. Daí eu vim aqui um pouco também. Tudo bem? Tudo bem também? É um ventinho gostoso aqui. Fica olhando lá. E a Laís? Ela tá... Lá dentro? Tá. Tá lá no quarto. Tá. O que eu quero dizer é... Eu precisava conversar com você sobre a... Nossa briga, né? João, acho que já foi, já passou. Eu não quero ficar discutindo mais. Eu tô de boa. Enfim. Eu não penso mais daquele jeito. Tá? Eu... Por um momento eu achei que o Pedro podia... Poder estar falando a verdade. Eu achei que ele tava sendo, não sei, coerente e... Enfim, eu tava errado. Não devia ter dublidade de você. Não devia ter ficado contra você. É... Eu acabei descobrindo que o Pedro realmente tá louco. Tá louco. Peguei ele tentando... Arrubar a chave do caseiro e... Sério? Sim, ele mentiu pra mim. Nossa, que estranho. Foi aí que a gente acabou brigando e... Correi na piscina. Mas enfim, o ponto é que agora eu percebo que ele tá louco. Tá? Que ele só pensa na Virginia e naquela teoria... Boba que ele tem. Que ninguém... Que é impossível ter acontecido. E... E é isso aí. Eu quero que você me desculpe. Primeiro de tudo eu quero que você me desculpe. João, eu não... Eu não queria também te fazer acreditar nas coisas que eu acredito, sabe? Eu acho que... Você é amigo dele também e você tem... O seu lado de ver as coisas também. Às vezes você... Tava acreditando nele e... E não vejo problema nisso. Não, é que eu disse. Foi um momento. Só que... Eu só fiquei chateada assim porque meio que você duvidou. Tipo... Sabe? De mim. E eu fiquei muito triste com isso. Mas... Já passou e... Enfim. Não, mas... E eu te perdoo. Tá. Mas o jeito que você tá falando parece que você ainda tá... Eu não tô chateada mais. Eu não vou ficar mais chateada com isso. Eu só fiquei chateada na hora. E pelo fato do tamanho da gente ter terminado mesmo. Eu tô de boa. E eu acho que a gente tem que tentar se dar bem aqui dentro. Porque... Sabe? São os últimos dias. A gente tem que aproveitar as nossas férias. E a gente não tá aproveitando nada. Tá, mas... Se... Me desculpa então. Se for um lápis eu nunca mais vou fazer isso. Prometo. De dedinho. De dedinho. É, prometo de dedinho não se quebra. Tá, então. Não tenho lindo buquê que eu tinha antes. Mas você aceita... Renamorar comigo? Aceito. Nossa, tava com medo de você não aceitar. Então você aceita, viu? Me aceitei! Enfim... Era isso que eu tinha pra te falar. Fiquei com um pouco de dó que você tava sozinho. Tinha. Não, mas... Obrigado meu. Obrigado por ter se preocupado e tal. ter vindo aqui falar comigo. Porque realmente tô um pouco chateado. Mas acho que... Acho que vai passar. Vai passar sim, você vai ver. Eu vou lá pra dentro porque tá... Acho que vai chover. Vamos lá. Vai lá daqui a pouco. É, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Tá. Dando uma... Refletida. Tá bom. Mas já vou lá. Depois eu até desci pra fazer uma selfie com meu óculos. Tá. Tchau. Valeu, é isso. Se você quiser preparar uns churros lá. Tchau. 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 É... Acho que vai chover mesmo. Se pelo menos eu conseguisse internet aqui. Tchau. 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 Meu Deus Meu Deus Eu sabia que ele estava vincendo E tem a chave dali O que ele está escondendo? O que ele está escondendo nessa cúpula, cara?